Fala galera do meu canal, tudo bem com você, Licaela? Eu tô aqui, sai daqui, ah! Fala galera do meu canal, tudo bem com você, Licaela? Tô aqui no vídeo, aqui ó! Eu vou mostrar aqui ó, pra vocês aqui ó! Mãe, dá um pouquinho pra pessoal aqui! Aqui ó, olha! Tô acabando o vídeo! Olá galera, aqui é a mãe do Pedro, tudo bem? Vamos dando um like aí, um like do Pedro! É! Olha aí ó, esse aqui é meu pai ó! Ó, esse aqui é meu pai ó! Fala oi aí! Eita galera! Galera, esse foi o vídeo ó, dá um like, compartilha o vídeo! Falou, tchau!